4, versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação trará debaixo das suas asas e saireis e crescereis como os bezerros do servador. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Vamos apreciar a palavra de Deus. A profecia na antiga aliança era direcionada ao povo de Israel no tocante ao nascimento do Messias. Era uma promessa direcionada aos filhos de Israel, dizendo que haveria um tempo de paz, de esperança, Isaías disse, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. A expectativa do coração de um judeu a respeito do Messias era grande, a necessidade era extrema e Jesus é nada mais nada menos do que o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. Ele é a estrela magnífica que nos ilumina todos os dias. O sol é uma estrela, é um luminar que clareia toda a terra de uma só vez. O sol é capaz de iluminar todo o planeta, não só a terra, como os demais planetas. Como a terra é redonda, se ela fosse plana, o sol teria capacidade de iluminar a terra por completo. Como a terra é redonda e ela gira em torno do sol, então tem sempre uma parte descostas para o sol na escuridão. A grande verdade é que existe partes que estão claras e partes que estão escuras, porque algumas regiões estão descostas para o sol, ficando então em meio à escuridão. O mundo espiritual é real. E o sol da justiça que nós estamos referindo nesta manhã é Jesus Cristo. E muitos estão em trevas espirituais, porque simplesmente deram as costas para o sol da justiça. Simplesmente estão em trevas, porque deram as costas e outros sim estão em trevas, porque não tiveram o privilégio ainda de conhecer este sol da justiça e ter a sua mente esclarecida e conhecer o poder e o amor desse Deus que tem a capacidade de transformar a vida do homem. Então, embora existam pessoas que estão no sol da justiça, existe pessoas que estão nas trevas da escuridão. O sol ele dá oportunidade a todos, nasce para todos. O desejo de Deus é que o homem viva, que o homem de Deus usufrua do benefício do sol. E Jesus veio com esta missão de trazer o homem a luz, o conhecimento, a esperança, a expectativa, mas o homem desistiu, se distanciou, mas Deus não desiste do homem. O grande Deus jamais desistiu do homem. O grande Deus sempre teve prazer no homem. Embora o homem virasse as costas para Deus, Deus sempre teve prazer de buscar o homem. Foi assim no Éden, quando o homem transgrediu a lei de Deus. Deus não virou as costas para o homem. A Bíblia diz que Deus deu ao homem uma sentença, junto à sentença, uma válvula de escape. Junto a essa válvula de escape, uma esperança de ser reconectado à conexão dos céus, dando-lhe a oportunidade de uma vez mais viver o propósito divino. Então, Deus não desiste do homem. Olha que o texto bíblico, no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 15, está escrito assim, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O texto é uma alusão que disse Isaías, capítulo 9, versículo 2. Ele, na verdade, vem para completar o que Isaías profetizou. Isaías disse que essa região haveria de receber a luz, o sol haveria de brilhar no meio das trevas. E o texto bíblico diz que estavam assentados nas regiões das trevas. Por que isto? Porque a galiléia estava distante do propósito divino. O coração dos homens estava voltado para as coisas terrenas, estavam envolvidos nos seus deleites, nos seus prazeres, nas suas vontades, e se distanciaram do amor divino. Essa região se tornou um caos, porque onde Deus está, há paz, alegria, esperança, contentamento, vitória, mudança de vida. E onde Deus não está, existe tristeza, sofrimento, angústia, pessimismo. Aonde Deus está, existe mudança no interior do ser humano. Aonde Deus não está, existe domínio das regiões das trevas. Essa região da galiléia, ela era tão envolvida em trevas, que o próprio rei de tiro, se você busca o contexto da história de tiro, você vai entender que a palavra cabala tem origem nessa cidade, tiro. A palavra cabala quer dizer adoração aos anjos misteriosos, adoração aos demônios se davam em tiro. Sacrifício de crianças no altar a Baal em tiro. A cidade de tiro era uma cidade demoníaca, de muita prostituição, de muitas oferendas. A Bíblia diz que quando Salomão, com coração grato pelo que Irão, o rei de tiro, acabara fazendo por Davi, o seu pai, deu algumas terras, foram 20 cidades da galiléia, que Salomão deu a Irão, o rei de tiro. O rei de tiro simplesmente desprezou aquela região, porque aquela região era uma região de um caos. Nem aqueles que estavam totalmente envolvidos pela prostituição espiritual gostariam de ter aquela cidade ou de estar naquela cidade por causa da devassidão moral e espiritual pela crise vivenciada na quela terra. Por esta razão, Irão, o rei de tiro, ele rejeita a galiléia, ele rejeita as 20 cidades de presente que Salomão lhe deu. Mas, quando a profecia está prestes a se cumprir, a galiléia começa a receber um mover espiritual, porque todo mover espiritual, antes de acontecer aqui, ele começa a acontecer nos ares. Os demônios são territoriais, eles trabalham em territórios. Aquela cidade ou as cidades da galiléia estavam dominadas por demônios, por opressões, demônios que levavam as pessoas à prostituição, à destruição do seu próprio corpo, levavam as pessoas às drogas, à destruição do seu próprio corpo. O templo, ora, erguido por Deus, que deveria receber a manifestação da glória do eterno, já não podia receber, porque a região estava dominada pelas trevas. A Bíblia vai nos informar que, neste período, a profecia se cumpre. Em Mateus capítulo 4, versículos 15 a 17, como eu mencionei aqui, Jesus, ele aparece para cumprimento da profecia de Isaías capítulo 9, e ele pisa exatamente na região da galiléia, a terra que Irão, rei de Tiro, rejeitou. Jesus vai iniciar a salvação, justamente no lugar que estava em trevas, no lugar onde ninguém esperava, no lugar onde ninguém imaginava. Eu tributo louvores a esse Deus que é grande e extraordinário, que começa onde ninguém imagina, que faz coisas grandes onde ninguém espera, que estabelece tempos de mudança, onde o pecado está sobremodo avançado. E aonde abundou o pecado, ele é extraordinário para fazer superabundar a graça. Esse favor extraordinário de Deus. Então a Bíblia vai dizer que ele inicia o seu ministério na região da galiléia, ou seja, na escuridão. A escuridão, ela sempre traz terror, tristeza, sofrimento, angústia. Exemplo que as pessoas depressivas vão para o quarto escuro. O quarto escuro é o lugar de isolamento. Jesus começa o seu ministério na escuridão, que no hebraico quer dizer muap, ou seja, lugar de tristeza. A galiléia, embora fosse um lugar onde as pessoas festejassem, elas estavam tristes. Embora batessem os seus tambores, estavam tristes. Embora dançassem, estavam tristes. Embora negociassem, comprassem, vendessem, estavam tristes. Porque só tem um que pode realizar o desejo do coração do ser humano, trazendo o bem mais precioso que o homem almeja e deseja, chamada paz. É o príncipe da paz. Isaías disse, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, complete. A paz só Cristo poderia dar. E Jesus começa um processo no meio da escuridão, onde é profunda tristeza, onde há uma escuridão intensa, onde não existe paz. No meio da escuridão começa a brotar o sol. E o sol faz bem a alma. Todos nós sabemos a importância do sol. Sem o sol, a vida seria impossível na terra. O sol faz bem para todos nós. Repare que, principalmente as pessoas que moram no norte, que enfrentam quase nove meses de frio, a depressão nesses lugares é muito grande. Porque o sol, ele traz alegria. O sol, ele traz paz. O sol traz esperança. O sol traz vida. Então, o sol da justiça se manifesta na região da galiléia, no meio da escuridão. E esse sol vai trazer a vida. Eclesiastes capítulo 11, versículo 7, está escrito assim, verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Salomão já dizia a importância do sol. Na antiga aliança, quando expressava nas suas oratórias, nas suas ministrações, ele dizia a importância do sol. Ele dizia, é importante para os olhos. A vitamina D, ela é gerada numa proporção de 90% na pele e na retina dos olhos por efeitos raios ultravioleta. Imagine. É bom para a visão. É bom para a pele. A ausência do sol pode gerar o câncer, a diabetes. Tantos problemas de saúde são gerados por ausência do sol. O sol é uma vitamina muito importante para a vida. E esse sol na Bíblia representa a figura do meu Senhor, do nosso bem amado, daquele que está assentado nas alturas e brilha no meio da igreja. Ele é o sol da justiça, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o sol faz bem a alma. No Salmo 30, versículo de número 5, está escrito assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Noite representa trevas. Foi na noite em que Jesus foi traído. A traição de Jesus se deu na noite. E a Bíblia diz que quando traído, ele deu uma sentença aos seus discípulos. Ele disse assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A noite vem para todos. A noite, o período de trevas, o período de silêncio, o período de tristeza, se apresenta na vida de todos. Ninguém se sinta privilegiado por estar passando por alguma dificuldade na vida. Esse problema passa na casa de todo mundo. A tristeza, o sentimento que nós não temos força para nos levantar, que nós não somos amados, aquele sentimento triste que toma conta da nossa vida, que nos deprime. Isso vem sobre todos. Só que a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele deu uma sentença. Ele diz assim, ó, vigiai e orai. Por quê? Porque a noite é um período, é um processo, é uma etapa da vida que não pode ser enfrentada com um sorriso. Ela precisa ser enfrentada com oração. Ela precisa ser enfrentada com dedicação, com prudência, com vigilância, para que o homem não venha murmurar no momento da sua aprovação. Jesus está dizendo, vigiai, porque é uma fase. E uma fase, certamente, vai passar. Eu lembro-me de um amigo meu, que no período da sua grande tribulação, por aguardar um processo, ele fez a inscrição para o Estado, passou, foi um dos primeiros a passar, e estava vendo os seus amigos sendo convidados ou as outras pessoas não crentes sendo chamadas primeiro do que ele. Eu estava num monte orando com ele. Nós estávamos com as mãos levantadas quando eu ouvi ele dizer assim, que Deus é esse que abençoa o ímpio e não me abençoa. Naquela mesma semana, este irmão recebeu o convite e se ingressou no Estado. Nunca mais teve força para servir a Deus. Porque no período da aprovação, nós decidimos se nós vamos adorar ou se vamos reclamar. E nós precisamos aprender que a noite é um período, é uma fase. Isso passa. Você tem um pai que ama você, você tem um pai que gosta de você, você tem um pai que quer abençoar você, você tem um pai que abre a porta para você, você tem um pai que te ajuda, mas você tem um pai que é homem para caramba. Ele não te isenta das provações porque ele quer forjar caráter. E caráter são forjado nas provações, nas guerras. Ninguém se torna grande homem porque está vivendo a bonança. Os grandes homens são forjados na lona, na dificuldade, na pressão. Então, Jesus disse, vigiai, porque a noite vem, como veio para mim, vai vir para vocês também. A noite espiritual, o período de trevas. no período de trevas, você luta ou você se entrega na noite? Quantas pessoas nós conhecemos que se entregaram à noite, que se distanciaram de Deus, que foram para o mundo de devassidão, de prostituição moral, espiritual e daí por diante, porque não foram guerreiros para lutar no tempo da noite. É importante saber que as pessoas vão até nos ajudar, as pessoas vão até nos estender as mãos, alguém vai empurrar esse fusquinha 64 para ele pegar no tranque e andar. mas a principal parte, quem faz, somos nós, que estamos vivendo a noite. Para sair desse período da noite, é necessário que cada um de nós tenhamos a capacidade de pensar, de reagir, de mudar conceitos, forma de proceder. Se queremos resultados diferentes, as atitudes também precisam ser diferentes. Pessoas que entram no período da noite e se assentam, quer dizer, se acostumaram com a escuridão, a escuridão já não mais lhe incomoda. Olha o que diz o texto de Mateus 4,16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Quando a luz brilha, nós precisamos reagir. A grande verdade é que Deus vai sempre nos dar ou nos mostrar uma luz vindo brilhando no fim do túnel. A intenção do Senhor é que todos nós venhamos reagir. A reação forja o homem e faz o homem ser um guerreiro que ora estava sentado, desanimado, desestimulado. A luz de Cristo brilhou. Então alguém se levanta, reage e luta. E essa luta, ela se dara à noite. Foi na noite que Gideão atacou os Midianitas. a Bíblia diz que a meia-noite Gideão se levantou e atacou os Midianitas. Aquele período que o diabo te ataca, você precisa aprender contra-atacar. Muita gente está sendo atacado no período da noite espiritual e está passivo. Não! Contra-ataque! se levante a hora que o diabo gosta e deseja atacar à meia-noite. À meia-noite mostra um período decisivo da vida. Está exatamente no meio. Ou fica parado ou prossegue. Ou se entrega ou vence a batalha. Ou se levanta ou morre de vez sentado. Então o Senhor está dizendo à meia-noite guerreiros se levantaram e venceram as guerras. A noite espiritual ela surge. O tempo de guerra está travado na nossa vida. Aí vem a Bíblia nos orientar que o período das trevas não pode ter domínio sobre aquele que um dia foi transportado do império das trevas para o reino maravilhoso do filho do seu amor. O reino de Deus é um reino de luz. O que brilha em nós é a luz de Deus na pessoa do Espírito Santo que está em nós. Então os guerreiros eles vão se levantar no período da noite no período em que o diabo está pensando destruir o servo de Deus. Acabei com ele de uma vez só. Foi exatamente assim. Sansão julgou a causa ou seja Sansão se levantou e arrancou os portões da cidade de Gaza à meia-noite quando os filisteus não esperavam. Sansão se levantou e arrancou os portões ou seja ele reagiu no período da noite. A Bíblia diz que Salomão julgou a causa de duas mães que disputavam uma criança e o texto vai nos informar que era uma dizia a meia-noite ela trocou a criança no período da noite ela trouxe tristeza para a minha casa porque a perda de um filho traz tristeza a perda de um filho traz angústia e Salomão foi julgar uma causa que aconteceu no período da noite as mulheres estão trazendo o problema e uma está dizendo assim o filho é meu e ela está dizendo o filho é meu e Salomão sabiamente vai julgar a sentença ele diz assim me dá uma espada vamos ver de quem é o filho vamos fazer o seguinte a parte de baixo você leva e a parte de cima é sua aqui era a mãe da criança que estava vivenciando o período da noite porque mãe quer sofrer mas não quer que o filho sofra quem ama é assim sofre mas não faz sofrer quem ama é assim suporta e não deixa sofrer a mãe verdadeira diz assim dá o filho para ela Salomão vai julgar uma causa que acontece no período da meia-noite a noite a bíblia diz que Paulo e Silas estavam numa prisão em Filipos estavam a noite iniciaram a noite na prisão e a bíblia diz que no período da noite eles não se assentam e ficam lamentando a vida ou questionando simplesmente eles buscam o sol da justiça dentro do cárcere nós precisamos entender que o sol da justiça ele está à disposição de nós e ele só brilha quando nós desejamos quando nós o buscamos quando nós entramos em tua presença nós cantamos uma canção aqui hoje eu acordei o sol os discípulos acordaram o sol uma vez no barco eles disseram vamos despertar ele ele não se dá que nós estamos perecendo ele está dormindo então nós vamos despertar ele nós vamos levantar ele porque só ele pode mudar o quadro caótico da vida que nós estamos vivendo vamos chamar ele aleluia a bíblia diz que paulo e silas quando estavam na prisão eles começam a fazer uma coisa que desperta o sol da justiça eles começam orar e cantar são duas coisas importantes no período da noite o diabo faz tudo para calar a boca de um adorador você sabia que a melhor parte do dia para se apresentar louvores a Deus é a parte da manhã embora seja uma hora que a voz não está muito boa porque se levantou cedo mas a parte da manhã é o melhor momento para você apresentar louvores a Deus é a hora que o seu coração ainda está pronto puro limpo depois de uma noite tranquila de sono você se levanta pela manhã e começa a tributar louvores ao Deus Todo-Poderoso a bíblia diz que eles estavam presos mas não estavam desanimados estavam presos mas estavam motivados a escuridão não roubou a paz do coração porque eu e você quando passamos pelo processo da escuridão não podemos perder a motivação porque Deus é Deus nos monte mas é Deus também nos vale Deus é Deus quando você está em cima de mãos erguidas mas é Deus quando você está com a boca no pó chorando também você não pode perder a motivação porque o mesmo Deus que te abençoou lá atrás é o mesmo que continua te abençoando hoje vai te abençoar amanhã e o inferno precisa ouvir isso você tem um Deus que te ajuda que te fortalece que te esforça e te sustenta com a destra da sua justiça então eles cantaram buscaram a presença de Deus você atrai atrai a presença de Deus quando você louva irmão se tem uma coisa que mexe com o coração de Deus é um crente na prova cantando desafinado mesmo não importa um crente quando começa a adorar parece que o desafinado Deus coloca um filtro a parte maior está aqui no ouvido a fininha lá no ouvido dele vai chegar fininho lá em cima e não importa se é fora do tom não importa quando você está vivenciando a prova você abre o seu coração e começa a dizer senhor com grande és tu senhor então minha alma canta a ti senhor com grande és tu senhor no meio dessa escuridão uma luz começa a brilhar a bíblia diz que veio um terremoto sobre o cárcere a prisão de filipo se estremeceu e a bíblia diz que a meia noite quando Paulo e Silas cantavam no período das trevas eu não estou falando em cantar durante o dia no tempo da bonança no tempo da paz no tempo da tranquilidade não porque nós não podemos ser só crente quando está dando tudo certo porque quando está dando tudo certo nós somos aqueles crentes fervorosos não é verdade animados estão à disposição de tudo e a luta quando vem a luta quando vem ela não pode colocar a gente na lona porque nós não somos perdedores nós não temos unção de perdedores está escrito que em Cristo Jesus nós somos mais 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 do que vencedores então a luta pode levar a gente até a lona nós podemos chegar a lona reconhecendo que o nosso Deus tem uma mão de misericórdia que vai lá embaixo e pega o homem e coloca de pé novamente e diz diabo tu não para ele tu pode até alejá-lo mas eu tenho o poder de curá-lo e colocá-lo de pé para a glória do meu santo nome então cantaram adoraram na noite aleluia irmão só adora na noite quem teve encontro com o sol da justiça sabia disso vocês já viram aqueles vídeos das pessoas no baile funk no rio as meninas estão as cachorrinhas né e o popozão bagunçou o popozão né tá vendo né aí daqui a pouco entra daqui a pouco entra o pastor porque Deus te ama aí o popozão vai ajustando vira popozinho né o cachorrão já não tem mais força e você vê a menina de mãos levantada chorando você sabe o que aconteceu com ela não suportou a noite se afastou do Cristo e agora está no baile funk tomado por demônios mas vem o Espírito Santo e toma o coração dessa menina e por algum momento ela se lembra que já esteve no reino da luz onde Cristo Jesus se manifesta você pode dar até pouca importância à igreja irmão mas a igreja é a única organização que existe na terra que atrai a glória de Deus você pode dar pouca importância à igreja mas a igreja é o único lugar na terra que tem a capacidade de transformar o pecador em uma nova criatura a igreja é a única instituição na terra que consegue libertar o homem da cachaça das drogas da prostituição do cigarro da macuma da feitiçaria do roubo da miséria é igreja é igreja é igreja eu só estou aqui por causa dela quem está aqui por causa dela faz assim diga aleluia é por causa dela é a igreja então eles cantavam eles atraíram a presença de Deus aleluia irmãos a presença de Deus ela independe do local ela vai ao local aonde tem alguém o Espírito de Deus vai buscando o homem ele vai entrando aonde eu não vou ele vai você se lembra do Estado Islâmico agora sumiu pessoas presas por homens perversos do Estado Islâmico lá no Rio de Janeiro sendo colocada no micro-ondas que é aquele pneu para ser queimado e de repente o Senhor toma um homem de Deus e diz assim vai tal rua tal lugar os traficantes estão lá vai lá e o servo de Deus chega e os demônios começam a estremecer retira a pessoa porque aonde eu e você não temos a capacidade de ir o Espírito de Deus vai e sempre tem um guerreiro da noite sempre tem um guerreiro na noite tem muita gente entregue na noite mas tem muito guerreiro da noite gente que não tem medo gente que não se rende gente que não se deixa ser levado e gente que é conhecido no mundo espiritual quando eu estava conversando com o irmão e ele estava me dizendo o seguinte Chagas eu fui com mais dois pastores expulsar um demônio numa casa e chegamos nessa casa 40 minutos pastorando repreendendo os demônios saí e voltava saí e voltava essa coisa mais triste quando você vai expulsar o demônio é isso você liberta a pessoa daqui a pouco o demônio volta 40 minutos nessa guerra essa batalha espiritual olha o pastor disse para as filhas vai lá botar uma roupa vocês estão sem roupa as meninas estão com uma roupinha pequenininha vai lá botar uma roupa aí daqui a pouco diz assim vamos fazer o seguinte vamos chamar a irmã fulana de tal o demônio deitado a irmã fulana de tal não o demônio disse não chame ela não você sabe o que é isso? é o crente que é conhecido na noite quando a irmã botou o pé na porta para entrar o demônio gritou não ela não e a irmã estendeu as mãos e disse assim tu vai sair e ela colocou a mão na cabeça sai saltou da legião e ela olhou para o dedo e disse assim esse anel quem te deu foi uma mulher assim assim então aqui está o problema a porta de entrada está aqui libera sempre vai ter um guerreiro que é conhecido na noite a noite é o período de trevas mas sempre tem homens e mulheres que são conhecidos na noite que quando se levantam o diabo tem que estremecer e respeitar porque nele tem luz o crente não pode ser apagado o crente foi chamado para brilhar como um astro neste mundo precisa brilhar na sua face o sol da justiça a presença do eterno Deus essa luz precisa brilhar e é ela que provoca libertação a nossa volta cantaram estremeceu tudo isso é uma prova que Jesus ama o ser humano que ele entra no meio da noite e a Bíblia diz rejeite as obras da noite pastor o que que são as obras da noite você já é louco para pensar nisso olha o que diz Romanos 13 e 12 a noite é passada e o dia é vindo rejeitemos pois as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz a Bíblia está falando do passado relacionado a trevas e está falando do presente sobre um revestimento de luz que é simplesmente a obra de Deus na sua vida e na minha vida e não há futuro para quem vive no passado é impossível você tirar alguém ou projetar o futuro de alguém que está preso ao passado que nunca consegue deixar o passado para trás está sempre lembrando nele está sempre preso ao passado qualquer momento da vida volta lá atrás de novo está sempre regredindo Deus não chamou a igreja para regredir os crentes não foram chamados para ficar olhando para trás os crentes não foram chamados para viver presos ao passado os crentes foram chamados para prosseguir em direção ao alvo quem fica preso ao passado não consegue projetar o seu futuro por isso não há futuro para quem vive no passado aleluia não temos permissão para mudar o nosso passado seria tão bom se eu tivesse feito daquele jeito de Deus mas não fez meu irmão seria tão bom se eu não tivesse vivido aquilo não seria não você só é o que é por causa do teu passado se não te amadurece você volta a viver as mesmas coisas eu não quero voltar a viver as mesmas experiências que eu vivi lá atrás nós precisamos crescer com as provações então não há permissão para mudar o passado não adianta ficar remoendo tu não vai mudar isso deixa o passado para trás levante a cabeça e faça como Paulo prossigo para o alvo tem uma direção na minha vida eu sei em quem eu tenho crido eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu tenho pedido ou pensado então você não tem permissão para mudar o seu passado agora você não pode condenar o seu futuro você já viu a pessoa que fica presa tanto ao passado que ele disse para mim não tem mais jeito eu já vivi uma vida de infelicidade tantos anos na minha vida eu já não posso mais ter um futuro você não deve condenar o seu futuro porque agora você já não mais está em trevas você está em Cristo a tua vida está dividida antes e depois de Cristo antes de Cristo nas trevas depois de Cristo na luz o passado não pode mais ter interferência você não vai conseguir mudar ele agora você não deve condenar o seu futuro você deve se preparar para mudanças na sua vida mudanças para melhor e nunca irmão permita que o seu passado ocupe todo o tempo do seu presente o dia inteiro pensando no passado pastor não consigo orar está preso ao passado não consigo ler a Bíblia preso ao passado não consigo sair pastor preso ao passado não consigo um novo relacionamento preso ao passado pastor mas eu me frustrei lá atrás é passado pastor mas eu tive perda lá atrás é passado pastor mas eu sofri é passado pastor mas foi muito difícil é passado pastor foi tempo de guerra foi passado pastor eu vivi lá atrás um tempo de agonia é passado levante a tua cabeça olha para a sua vida aleluia então não permita que o passado ocupe o teu presente você já não mais está em trevas quando você volta ao passado você volta às trevas e as trevas é a falta de conhecimento então evite pensar demais no passado você sabe a Bíblia diz ó olhando para ele autor e consumador da nossa fé aí vem Paulo diz assim ó pensando em todo tempo nele pensar nas coisas que são boas nas coisas que são puras nas coisas que são santas onde Cristo Jesus está assentado você sabe como é que você combate esse mal do passado colocando a palavra de Deus na sua vida está difícil mas eu sirvo um Deus que é grande a batalha está travada mas eu tenho um Deus que é grande teve manchas no passado mas não vai ter interferência no meu presente se você não largar o velho o novo não chega não é para mandar o marido embora não irmão Deus te abençoe tá irmão não coloque isso em prática na questão do casamento não acredite seu passado jamais será igual ao seu futuro acredite nisso as trevas não pode dominar o teu coração mais irmão se isso acontecer tem alguma coisa errada se você ficar preso ao passado tá com algum problema a gente tem campanha na quarta a gente tem culto de oração pra isso a gente tem a igreja pra poder ajudar se o passado tá dominando precisa mudar isso não pode ficar preso ao passado ah pastor eu casei pastor mas de você vai ficar solteira meu irmão pastor ah pastor foi muito difícil pastor namorei pastor que decepção não vou mais namorar mais ah irmã pelo amor de Deus é ruim ficar sozinho namora beijar na boca é bom não não fica preso ao passado pastor eu tô tentando não vai ficar tentando o tempo todo pastor do mesmo deu errado pastor não não pode ser assim também não não pode ficar preso às frustrações antigas a felicidade ela está à sua frente você precisa dar um passo pra alcançar ela a luz de Cristo ela brilha na nossa vida para que nós tenhamos capacidade de superar os limites da nossa vida você não consegue sozinho já tô lhe dizendo o diabo tá lutando pra destruir a tua vida ele tem força ele tem capacidade ele tem condição de destruir a sua vida se você estiver sozinho mas se você estiver aos pés do salvador ele vai se levantar mas ele vai cair porque Jesus vai te dar força pra você vencer então não deixe o passado te dominar e como é que eu vou vencer isso pastor tá escrito no texto vistamo-nos das armas da luz como está em Romanos capítulo 13 versículo 12 vistamo-nos das armas da luz e que armas são essas você quer vencer essas guerras do passado vista das coisas presentes olha o que Deus tá fazendo contigo meu irmão tem gente que tem muita facilidade de lembrar da tristeza da depressão da angústia e o que Deus já fez na tua vida e a cura que você já recebeu e a porta que Deus já abriu pra você e a benção que Deus já te deu e o milagre que já aconteceu na tua família e a prosperidade que chegou pra tua casa aí você tá vivendo o período da noite tá deixando de se dominar o Deus que fez antes tá em Agel 2 e 9 a glória Senhor aleluia seja firme no teu propósito meu irmão vistamos-nos das armas da luz o inimigo é espiritual não adianta ficar com raiva de ninguém o inimigo é espiritual você não luta contra pessoas se você estiver lutando contra pessoas você está em trevas é a bíblia quem diz aquele que não ama os seus irmãos está em é mas